Dizem-nos para resolvermos em ordem Y e dão-nos esta inequação em que o módulo de Y mais 22 é menor ou igual a 13,5, ou seja, 13,5. Uma boa forma de começarmos é isolarmos o módulo de Y do lado esquerdo da inequação. E a melhor maneira de fazê-lo é subtraindo 22 nos dois lados da inequação. Vamos subtrair 22 nos dois lados. Assim, do lado esquerdo, os dois 22 cancelam, era essa a ideia, e ficamos apenas com o módulo de Epson, que é menor ou igual a 13,5 menos 22. Vamos fazer a conta aqui. 13,5 menos 22. Na minha cabeça, à maneira como processa esta informação, prefiro colocar sempre o número maior primeiro. E por isso vou escrever menos 22 menos 13,5. 22 menos 14 é igual a 8, ou seja, a diferença entre 22 e 14 é igual a 8. Então, a diferença entre 22 e 13,5 é mais 1 meio que 8, ou seja, 8,5. Isto aqui vai ser 8,5 menos 8,5. Então, o módulo de Y vai ser menor ou igual a menos 8,5. Isto deve fazer-vos parar para pensar. Porque quando temos o módulo de qualquer coisa, o que é suposto a obtermos? Se eu vos disser o módulo de qualquer coisa, por exemplo, o módulo de A é igual a X. O que é que sabemos sobre X? Sabemos que X é um número não negativo. X é não negativo. Ou é um positivo ou é zero. Aqui o que estamos a dizer é que Y, o módulo de Y, tem de ser menor ou igual a um número negativo. Estamos a dizer que tem de ser um número negativo. Estamos a dizer implicitamente que o módulo de Y tem de ser negativo. Não só tem de ser negativo, como tem de ser menor ou igual a menos 8,5. Sabemos que o módulo de qualquer coisa tem de ser zero ou um número positivo. Tem de ser um número não negativo. Não há nenhum número que possa colocar aqui cujo valor absoluto seja um número negativo, muito menos um número menor ou igual do que menos 8,5. O que isto quer dizer é que este problema não tem solução. não há nenhum Y que satisfaça isto. Não tem solução.